foi dada a partida para o segundo páreo do programa clássico Alô Chico Lagmarans versão 2018 vai tomando a ponta lá para fora a sedução de Birigui vai tirando meu corpo em correnteiro vem avançando Floresta Kett Floresta Kett avança por dentro sobre e por fora a sedução de Birigui que vem me der lá praticamente ali mantém a cabeça e pescoço levantada para Floresta Kett correndo em segundo 2 3 4 5 wide o VIP correndo lá para fora em terceiro Zirik Star correndo em quarto de uma corda Zizim Marina vão buscar a grande curva na ponta sedução de Birigui então por juntar e cruzar os novecentos Mervas na ponta sedução de Birigui tem um correnteiro vai entrando pela grande curva lá para fora a corda em segundo Floresta Kett 3 4 5 vários wide o VIP correndo em terceiro Zirik Star correndo em quarto Zizim Marina na última colocação cruzar os setecentos na ponta por junto da Serganteira da sedução de Birigui tem meu correntagem pela Floresta Kett em segundo wide VIP um pouco mais próximo a 2 e 3 em terceiro depois vai Zulik Star e Zizim Marina ao contornar na curva de chegada do segundo par do programa contornar na curva de chegada que entra pela roda final do clássico Alutico Lagmaranjo versão 2.18 na ponta sedução de Birigui tem um correnteiro para a competidora Floresta Kett em segundo wide VIP vai forçando aqui para fora vai tomando a segunda Floresta Kett correndo em terceiro por junto da Serganteira da Fares para Zulik Star correndo em quarto Zizim Marina corre longe em quinto na ponta sedução de Birigui vai largando ali vai tirando 3 4 5 a briga pela segunda colocação por dentro Floresta Kett para fora o wide VIP vai brigando pela segunda colocação e na ponta sedução de Birigui colou nos paus tem 2 3 corpos tentando avançar para fora e vai avançar e tentar descontar um pouco a Floresta Kett está firme sedução de Birigui cruza uma faixa vai lá com 2 corpos aproximadamente de vantagem primeiro sedução de Birigui Floresta Kett o wide VIP Zulik Star e Zizim Marina vamos aguardar o placar para a confirmação da confirmação do segundo paro já no slow motion número 3 passando em primeiro com aproximadamente 2 corpos de vantagem sedução de Birigui passando em segundo aí a potranca do ar em cima Floresta Kett Wild VIP entrando número 4 e passando em terceiro Zulik Star vai passar daqui a pouco aí na quarta colocação bem afastada Zulik Star agora sim vai passando a Lazanzinha Zulik Star e Zizim Marina na última colocação a Castanhinha vitória e afrontar o momento que a sedução do Birigui ainda é ponteira e assim vai permanecer até o disco vai avançando o wide VIP parece que vai vir vai passar de passagem o wide VIP aqui para fora mas ela retornou a segunda ela chegou a passar para a segunda volta e voltou ali pelo centro da das duas competidoras a Floresta Kett retomou a segunda colocação da Wild VIP longe 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 aí vai Zulik Star e Zizim Marina retor da sedução do Birigui fêmea castan dois anos Codiak Cowboy filha do Codiak Cowboy vencendo a criação e propriedade dos tio de Birigui treinamento para MDEC Jockey VS Paiva tempo de 1 minuto 29 e 5 para os 1.400 metros na areia do Porto do Tarumã Jockey Clube do Paraná vai para a foto da vitória sedução do Birigui do Sul de Birigui vai tá aí já a sedução do Birigui vai tá aí já a sedução do Birigui vai voltando aí para o seu dorso vitória aí aproximadamente dois corpos aí vitória fácil aí da sedução do Birigui do Clássico Alô Ticola versão Alô Ticola Guimarães versão 2018 tá aí toda a galera da foto da vitória da sedução do Birigui do estúdio Birigui criação e propriedade do estúdio Birigui um abraço a todos até a próxima se Deus quiser se inscreva no canal narrador amador narrações nacionais e internacionais um abraço a todos até a próxima se Deus quiser se inscrevam aí no canal narrador amador também quem quiser se inscrever no amador também tem lá em abraço a todos